Música Ei, meu Deus do céu, só por Deus, hein? Pastor teria pago 5 mil reais por morte da mulher. Ele e amante foram presos. Música A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu ontem, quinta-feira, três suspeitos de matar Mariana e Kelly de Souza, de 35 anos, entre eles o marido da vítima, um pastor evangélico. Olha só, o corpo da mulher foi encontrado com as mãos amarradas às margens do rio Itajaí e Açú, em navegantes. Em 9 de abril. O corpo foi encontrado dia 9 de abril. O marido dela seria um dos mandantes do crime, de acordo com a investigação. A polícia diz que a intenção dele era matá-la para viver com a amante. Pastor de igreja evangélica. Que tipo de pastor, hein? Além do marido, foram presos a amante dele, que era vizinha do casal, e o genro dela. Um sobrinho menor de idade da mulher também é suspeito de colaboração no homicídio, mas continua foragido. Segundo o delegado Sérgio Souza, o marido prometeu R$ 2.500 para cada um dos parentes da amante. Tá com dinheiro, hein? A investigação apurou que a vítima morreu após levar quase 30 facadas. Mariane sumiu depois de sair da cafeteira onde trabalhava, em Itajaí, no litoral catarinense. Segundo testemunhas, ela teria entrado em um carro de cor cinza, no estacionamento de um supermercado, e depois não deu mais notícias. Foram 27 golpes de faca, inclusive no rosto e no pescoço, além de ter sido encontrada amarrada. Foi uma barbaridade tremenda, comentou o delegado. A apuração descobriu que o pastor e a amante tinham a intenção de matar Mariane para viverem juntos e ficarem com os bens da vítima. O pastor foi preso em Itajaí, em Santa Catarina. Já as detenções da amante e do genro aconteceram em Recife, Pernambuco, para onde os dois fugiram após o caso ganhar repercussão na imprensa. Eles não esperavam a repercussão tão grande do caso, analisou aqui o delegado. Sérgio Souza. A Polícia Civil ainda informou... Perdão, a Polícia Civil não informou a idade, profissão e nome dos suspeitos em razão da lei do abuso da autoridade. A reportagem procurou a defesa dos envolvidos, mas é claro que ninguém quis falar. Agora eu acho engraçado essa lei de abuso da autoridade. Vocês já perceberam, ouvintes, que aqui eu falei o nome da coitada, né? Foi assassinada a Mariane. O nome dela completo e tudo mais e tal. Agora, os assassinos vagabundos, sem vergonha, esse pastor, filho de um diabo, né? Isso aqui deve ser pastor do diabo. E amante, quer dizer, como que é um pastor passando a palavra de Deus, a Bíblia, né? Eu fico imaginando isso. E aqui não tem os dados, tem que dar os dados. São assassinos. Quer dizer, na verdade, antes de serem incriminados, né? E o pastor ainda nega o crime. Ele nega o crime. Aí, o que acontece? Você não tem os dados deles. E a lei defende esses vagabundos, esses assassinos, esses sem vergonhas. O indiciamento do suspeito será pelos crimes de homicídio e ocultação, exatamente, de cadáver. O pastor aqui, o filho do capeta, ele nega o crime. Os parentes procuraram a delegacia para informar o sumiço de Mariana e por volta das 22 horas, no mesmo dia do desaparecimento, que foi no dia 9 que eu falei, né? O marido afirmou que a esposa teria embarcado em um carro de aplicativo, mas a PM descobriu que se tratava de um veículo particular. A contradição fez a investigação adotar a linha de que o marido poderia estar envolvido no desaparecimento. Essa versão foi planejada previamente, confirma o delegado. Em depoimento, segundo a Polícia Civil, o pastor não confessou o crime, mas a investigação afirma que, é claro, ele mandou matar a esposa com base em provas testemunhais dos demais envolvidos em contradições nos seus próprios interrogatórios. Eu estou aqui dando uma risadinha com todo respeito à vítima, mas o prefeito, o pastor, ele é muito amador. Ele estudou tanto a palavra da Bíblia, né, da Bíblia, para enganar o povo, mas aqui, olha, ele cometeu o crime, é claro. E não, como diria o nosso saudoso Gil Gomes, não existe crime imperfeito, existe ele mal investigado. E aqui foi bem investigado, parabéns. Obrigado.